Fala pessoal, eu sou o professor Rodolfo Zanin, sou professor de futsal da Secretaria de Esporte e de Lazer da cidade de Lorena. E encerrando então a nossa semana de videoaulas, iremos ter nessa aula o grande e esperado desafio da semana. E o desafio da semana também vai ser voltado à parte da iniciação, onde nós iremos abordar uma atividade bem conhecida, mas também bem divertida. Vamos à explicação. Como sempre fazemos, eu vou explicar primeiro a atividade, falar o que precisa de material para que o aluno consiga executar a atividade e em seguida mostro a video demonstração. Para participar dessa atividade, os alunos irão precisar de uma colher, beleza? E de uma bolinha de papel. E como que vai funcionar a atividade? Na primeira parte, eu quero que o atleta fique de um pé só, beleza? Com a colher na boca e com a bolinha sobre a colher. E que ele fique de um pé só, sobre um pé só e que a bolinha não caia. Sempre alternando. Ficar sobre somente o pé direito e somente sobre o pé esquerdo. Na segunda parte, eu quero que o atleta realize o quê? Que ele dê passos. Passos em cima da linha do piso, em cima de uma linha também desenhada por giz, por lápis, beleza? E que ele percorra todo o percurso sem derrubar a colher e a bolinha que vai estar sobre a colher. Vamos à video demonstração? Então pessoal, essa atividade é uma atividade que desenvolve a parte de concentração e a parte de coordenação motora e equilíbrio. Então é uma atividade voltada para iniciação, mas que também outras idades podem também estar fazendo, que é uma atividade excelente. Espero que vocês tenham gostado. Gravem o desafio. Façam a devolutiva. E reforço, estaremos semanalmente na página da Secretaria de Esporte promovendo lives. Participe. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Beleza? Fiquem com Deus. Um bom final de semana e até a próxima aula. Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Lorena, junto com você. Até mais! Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Lorena. Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Lorena.